Eu prometi para o meu amigo Fred Thorne que eu diria algumas palavras em seu enterro se ele morresse antes de mim. Eu fiz essa promessa antes de sermos cunhados quando estávamos na França lutando pelo rei. Amém. No final das contas, a guerra não levou o Fred. Foi a praga que o levou. Obrigado. Mas Fred passou sua alma e seu espírito para uma nova geração antes de ser levado cruelmente.